Se você tem esse notebook da ASUS, fica aí até o final porque vou dar todas as dicas de como abrir esse aparelho passo a passo, todos os upgrades possíveis desse que é 1.5-12450H, mas também serve para toda a linha Ryzen da ASUS. Se curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal porque nos ajuda demais. Para iniciar essa abertura, eu vou utilizar as ferramentas que, de lei aqui no canal, eu utilizo essa chavezinha Philips, uma chavezinha que já me acompanha há bastante tempo, quem está aí no canal já sabe, essa espátula também, olha só, bem desgastada porque eu já utilizei ela muito aqui. E para a abertura, eu sempre vou iniciar pelos parafusos que dão aqui na dobradiça. Por que eu utilizo esse critério da dobradiça? Desde sempre foi assim, eu prefiro começar sempre pela dobradiça. O macete que eu dou a vocês é guardem os parafusos na ordem certa. Por que eu estou dizendo isso? Depois, quando vocês forem colocar esses parafusos, não acabar estufando a carcaça pela parte da frente, vocês vão se lembrar dessa abertura, desse dia que você abriu o aparelho para sempre. Se você fizer isso, vai deixar marcado e vocês vão sofrer olhando aquele calombinho lá do outro lado. Então, guarda na ordem. Eu costumo colocar os três de trás aqui, os três parafusos de trás. Em seguida, na frente deles, coloco um de um lado, enfim, na ordem, como se estivesse aqui no aparelho mesmo. Eu faço a retirada desses parafusos quase que religiosamente do mesmo jeito. Esses parafusos, por sinal, eles são bem menores. Esses que são os da frente, se lembra de sempre colocar esses menores na frente, porque se colocar um parafuso desse maior aqui na frente desse aparelho, pode ter certeza que vai estufar e o negócio vai ficar bem feio. Quando não passa, aqui em alguns casos, pode acabar passando esse parafuso. Se você estiver fazendo isso para os outros, vai ser um prejuízo absurdo para você. Para fazer a abertura, coloco aqui a espátula, como sempre, entre a ranhura da base de cima e a da base de baixo. Não é anormal nem atípico ser um notebook novo. Então, todo cuidado aqui é pouco. E as travas plásticas, elas vão estar muito bem ajustadas. Só ter paciência, não adianta correr. Nesse caso aqui, vai fazendo a retirada. Já dei alguns estalos, se eles puderam ouvir. Inclusive, já abriu praticamente aqui toda essa parte. Só passando aqui a espátula. Fazendo uma leve pressão. Não precisa fazer uma pressão absurda. Porque essa espátula aqui é metálica. Então, corre o risco de acabar quebrando o aparelho. Se fosse uma espátula plástica, também seria mais espessa do que pede para esse aparelho aqui. Por isso, eu sempre utilizo espátula metálica. A maioria dos aparelhos de hoje em dia, os aparelhos mais recentes, sempre vai ter que utilizar essa espátula aqui. Já no final, aqui da abertura, a dobradiça por último. Só levantei aqui, olha só, com o dedo mesmo. Destravou. E é esse aqui, o visual que nós temos do notebook. Eu vou passar todas as especificações desse aparelho aqui para vocês. Um belo aparelho, por sinal. Um dissipador absurdamente grande. E olha o tamanho dessa bateria. Quando eu digo que esse notebook da ASUS, ele foi bem construído. Eu não estava de brincadeira. Um dissipador duplo, encontrado em notebooks de alto desempenho, não à toa. Esse é um processador de alto desempenho com final H. Então, ele pede mesmo uma dissipação melhor de calor do que o habitual. Aquele, é... Aqueles culézinho que vem na linha U. É um dissipador mais simples. Esse daqui, ele sai tanto aqui na lateral, vocês podem ver aqui a ranhura da saída do ar. Também na parte de trás, entre o display e a tampinha aqui da dobradiça, que segue mais ou menos o mesmo modelo, parecido ali com o da Lenovo. E dissipador, tanto com o processador, algo que a gente não vai tirar aqui nesse vídeo, mas também para a parte de energia dissipando também aqui a energia do processador. Com certeza, esquenta bastante essa região aqui, que fornece a energia para o processador. Temos aqui, como eu falei, uma bateria gigante. Essa daqui tem uma bateria de 11.5 volts, que fornece 3.640 mAh. Nós temos também aqui o sistema de som. Legal o sistema. Não é muito alto, mas tem uma fidelidade muito boa. Tiveram de economizar em alguma coisa. Eu acredito que tenham economizado aí um pouquinho no som. Não é nada de absurdo. Se vocês precisam de mais potência, pode utilizar o fone de ouvido. Tem a saída híbrida aqui para fone de ouvido. Pode utilizar um headset, enfim. Mas a fidelidade em si do som, gostei bastante. Estou falando isso da referência do Ryzen, porque o Ryzen é exatamente esse mesmo aparelho com processador com coração AMD. E já foi aberto o meu Ryzen. Já fiz alguns upgrades. É um aparelho muito bom, muito estável. Não tem problema de travamentos. Com esse daqui, que tem o mesmo desempenho em benchmark, também vocês não vão ter. Aproveitando aqui, já falando também, o Wi-Fi é a plaquinha. Não é como a Samsung coloca aquelas plaquinhas soldadas. Aquilo ali se queimar é um problema absurdo. E aqui, eu sou muito adepto de ainda ter essas plaquinhas. É uma coisa, um slotzinho tão pequeno. Eu não acho válido vir soldado. Vocês podem, inclusive, mudar, colocar um Wi-Fi de maior qualidade, maior velocidade. Então, eu sou muito adepto de colocar as plaquinhas de volta, as plaquinhas antigas. Isso aqui ajuda demais. SSD é um NMVE M.2 3.0. Ele fornece uma velocidade intermediária. É um aparelho, um SSD, que vem de fábrica. Então, a gente não pode esperar que venha um nível mais absurdo de velocidade. Porque eles tinham que baratear também o aparelho. Um aparelho R$ 2.300. Um SSD que atende muito bem. Não dá travamento. Não tem problema do SSD. Não é um SSD que tenha memória RAM, mas atende absurdamente bem para esse aparelho aqui. Temos aqui também o conector do teclado touch. O conector da bateria. O da ventoinha que vem aqui. Tem também aqui um conector que ele é ligado a essa plaquinha. Essa plaquinha aqui, ela tem uma porta USB nela aqui. Então, é ligado esse conectorzinho nela lá. Um diferencial grande desses modelos de aparelho da ASUS é que o Wi-Fi vem aqui. Olha só. Temos aqui aquela plaquinha do Wi-Fi. E uma outra vai lá na tela. Vocês podem ver aqui o cabo subindo. Esse cabinho aqui. Ele é o cabo do Wi-Fi. Vai lá para a tela. Nós temos um aqui na base do teclado. É óbvio. Isso aqui está na parte de plástico. Porque se estivesse no metal, ia ser bloqueado o sinal. Mas eles colocaram aqui uma antena até bem grande. Aqui na parte da base do teclado, do lado do touch, entre a bateria e o alto-falante. O que é que nós temos aqui também? Mais um slot de memória. Esse daqui. Pode colocar até 32 GB. Ele vai suportar tranquilamente. E vocês vão ter os 8 primeiros GB em dual-tunnel. Toda a outra extensão da memória vai ficar em single-tunnel. Mas é isso. Não dá para esperar muito mais de um processador que os caras colocaram. Um processador excelente aqui. Mas essas coisas que os fabricantes fazem, eu não consigo entender. Poderia ter, por exemplo, dois slots de memória. Colocar uma de 4 GB aqui já presa. Também o espaço da placa já é bem reduzido aqui. Eu não sei o que eles iam fazer para colocar mais um slot. Mas é isso. Ver esses 4 GB soldados, a gente não tem muito o que fazer. Conector do áudio. Ele passa o cabeamento do áudio todo por aqui por baixo. E vem um conector apenas. Nós temos aqui. De conexões externas. Como eu falei, temos aqui o USB. São 3 portas USB. Aqui são 2 do tipo normal. A de lá também é do tipo normal. Essas 2 aqui são do tipo normal. E nós temos aqui um USB do tipo C. E um fone de ouvido. Entrada híbrida. Tanto de microfone quanto de fone de ouvido. Aqui nós temos o conector da fonte. E o HDMI. É esse daqui. É o HDMI tamanho normal. No notebook não se vê muito HDMI. Tamanho mínimo. Também não faz muito sentido. E a memória que vai ser utilizada é essa memória de 4 GB da Smart. É a memória 2666. Nesse momento aqui nós não temos 3200 MHz. Porque é a memória que vem soldada. 3200 MHz. Pelo menos nisso. Eles acertaram. A velocidade é mais alta. Mas já foi avisado. Inclusive a cliente. Nós não temos muito o que fazer. Vamos ter que colocar uma memória 2666. Não vai perder um desempenho absurdo. Até porque o foco não é a utilização da placa de vídeo. Mas é isso. É o que nós temos. É o que vai dar para fazer. Colocar aqui a memória. Não precisa tirar a bateria. Ok? Essa bateria aqui. Se vocês forem retirar em algum momento. Por sinal. Tomem muito cuidado. Eu já quebrei essa trilha aqui. Da bateria. E tenho um medo absurdo. Da ASUS. Para fazer essa abertura. Você precisa levantar essa chapinha aqui metálica. Antes de fazer a abertura. E retirar a bateria. Eu não sabia disso. E acabei destruindo uma boa parte das trilhas. Isso há muito tempo atrás. Hoje. Eu já tenho medo de utilizar isso aqui. De mexer nela. Eu sei que não preciso mexer. Porque está desenergizada ali. Aqui a parte da memória. Não mexo. Se eu fosse vocês também. Não mexeria. Isso aqui eu acho que é uma mancada da ASUS. É muito difícil tirar esse conector. Se você é leigo. Não se aventure. O que você vai perder é a sua trilha. Isso aqui é algo que eu falo para vocês muito sério. Não tirem essa bateria. Aqui eu não tenho mais o que fazer. Bateria já colocada. Ou melhor. Não foi retirada. Vou recolocar aqui a tampa da parte de baixo. Para colocar essa tampa aqui também. Absolutamente nenhum segredo. Eu vou pressionar. Com a ponta dos dedos. Não precisa também fazer uma pressão absurda. Mas até que ele dê alguns cliques. Vocês podem inclusive ouvir aí. Em alguns lugares. Se ficar mais complicado. Vocês podem recorrer a levantar um pouquinho a tampa. E fechar assim ó. Levantou aqui um pouquinho. E trava. Trava. Travou melhor assim. Vocês podiam recorrer a levantar um pouquinho a tampa e fechar. Para não pressionar tanto a tela. Mas ok também. Ele travou. O importante é isso. Como eu falei. Tenho meus parafusos aqui todos separados. No lugar certo. É só parafusar cada um deles no seu lugar. E não vou ter nenhuma possibilidade de erro nisso aqui. Lembre-se sempre que os parafusos menores. Eles vão aqui na parte da frente. E os parafusos maiores na parte de trás do aparelho. E o que tiver de maior. Mesmo. Tem dois parafusos que são maiores. Mesmo aqui. São aqui no meio desse aparelho. Mesmo esses parafusos aqui que são maiores. Se vocês colocarem aqui. Vocês vão estufar. Então. Para não correr risco. Separa os parafusos na ordem da abertura do aparelho. Assim. Você não corre risco nenhum. De estufar. E de ficar olhando para aquele calombinho ali. Enchendo a sua paciência. Todos os dias. Daqui uma última conferida. Ver se está tudo ok. Algo que eu não falei para vocês. É que esse aparelho. Olha. Ele tem uma entrada de ar. Muito boa. Se você quer colocar aquela sua base. Para refrigerar também aqui a placa. E uma extensão. Uma altura. Esse pezinho aqui. Ele é bem alto. Vocês conseguem ver aí. Que tem bastante borracha aqui. Isso aqui também ajuda na base ou na mesa. Para dar uma boa estabilidade. É um aparelho que. Como eu já falei. Eu raso elogios para esse aparelho aqui. Ele tem uma construção excepcional. As borrachinhas também aderem bem aqui na frente. Só que vocês tem que ter cuidado. Que algumas bases não permitem você abrir todo o aparelho. Vai ficar batendo aqui na parte da tela. A minha base é assim. E eu já estou passando esse feedback para vocês. Algumas bases. As bases menores vão bater a tela. Vocês vão abrir. Vocês vão sentir essa parte de trás aqui da tela. Batendo na base normal. Mas as bases maiores. Vocês não vão ter essa dificuldade. A primeira inicialização. Depois que vocês colocam a memória. É isso aqui mesmo. Ele vai demorar mais. Para ligar. Para mostrar a imagem. Não fiquem assustados. Eu já fiquei muito assustado com isso aqui. Mas ele demora um absurdo para ler a primeira vez a memória. Depois disso, claro. Ele leu a memória. Todas as outras vezes ele vai ligar bem de cara. Bem tranquilo. Quanto a isso. Aqui não. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A memória está lá. 8.092. Fez a leitura da memória. Tudo certinho. Eu vou proceder com a formatação. Uma coisa bem curiosa. Que eu vi nesse aparelho aqui. Que além dessa BIOS bonita. Arrumada. Ele tem a possibilidade de fazer. Bloqueio de algumas peças. Alguns equipamentos do aparelho. Vocês podem fazer o bloqueio aqui pela BIOS. Então aqui você pode bloquear o Wi-Fi. Pode bloquear também a porta de saída de áudio. USB, Bluetooth e a câmera. Talvez o que seja mais útil aí. Seja a câmera. Mas diga aí se vocês veem utilidade nisso aí. De uma forma ou de outra. É uma possibilidade. Um upgrade que vocês podem fazer. Para esse aparelho. Coisa que eu particularmente não vejo muito por aí. Em outros aparelhos não. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece. Se inscreve aí no canal. Curte demais. Porque nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse aqui. A gente investe em câmera. A gente investe tempo. Que isso aqui é tempo técnico retirado. A gente investe em áudio. Top para vocês. Iluminação. E muita gente só visualiza. Às vezes nem deixa um comentário. Nem curte o vídeo. Pouco tempo esse aparelho aqui tem no mercado. E dificilmente tem vídeos completos como esse. Por aí. Então deixa o like. Se inscreve aí no canal. Porque a gente sempre tem conteúdo bacana. De tecnologia. E tem muita novidade chegando. E vocês que chegaram aqui até o final. Vou contar aqui para vocês. Nesse vídeo. Que nós vamos para o Paraguai. Logo em breve. Então vão ter tomadas lá. Vídeos exclusivos. Vamos fazer essas tomadas. E vamos pegar os menores preços de fornecedores. Que a gente conhece lá. Se inscreve aí no canal. Quando chegar a notificação. Você já vai ficar sabendo. Em primeira mão. É isso aí meu povo. Uma ótima noite para vocês. E até o próximo vídeo.